O que é o cosmos, babá? 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 que temos dão muito no Norte e principalmente nos Estados Unidos, e que não devemos nos dar nada. O 3,5% significa que o ritmo de aplicação do muito grande, do grande dinheiro que a Europa tem criado para os estados, do grande dinheiro que a Europa tem dado, vai virar um pouco mais rápido, em relação a ter mais mais de estados. Se não chegarmos em uma tentativa de um antílipo, pouco, como se, que não nos interpretamos, que falamos desde a segunda demônio de 2012, mas mas vamos soar para voltar. Não é uma... É uma anúncia amostosa. É uma anúncia amostosa, mas que produz, mas que produz, em primeiro lateral, à est casos internos estão em suprise, principalmente em volta dos metadeiros, está ainda em responder. Há uma anúncia amostosa. Existiu um apoio, mas, em que estiverem têmetta diversão e governança, com as Fripein, Comissão. em que eles gostam de terem com a Alemanha e que as coisas passam bem, vocês semeirizaste a essa situação? Existem as questões e as questões são que os incêndios foram fechados no 2015 qual foi o profil do risco do país no 2014 com uma governança que se aproxou o mnemônio Anteportas, I. Thirom Então, o fato de que a governança fez uma estrofe e depois o O mnemônio é muito positivo. O aremitivo é que o ritmo de análise é muito mais rápido. O aremitivo é que o ritmo de análise é muito mais mais. O aremitivo é que... Acredito é que a questão é que cada ano é mais mais. E a questão é que a questão é que a questão é que há mais. Isso tem a fazer com o conceito de que há um padrão de comunidade, porque tem uma área de barriga. mas também tem a causa com o que há algumas reivindicências que vão poderá ter mais mais sobre a equipe e, em geral, uma equipe de equipe, não tem acompanhado. E o caracterista é o fato do muito varejo fomelho-logico paquete, o que está em seguida. Se nós olhamos em alguns dos últimos meleitos que estão fazendo, no World Economic Forum, por exemplo, a Europa está na última fase, na última fase de 137, no princípio da simbolismo do fulgurio pletivo, para o empreendedorismo do empreendedorismo. Por isso, com certeza, que o ritmo de anácagem não vai chegar ao longo da equipe. E, por isso, pede depois do 2022, quando saiba a gira do pletismo e outros outros produtos, que estão mais difíceis. Temos com a crise na Europa. ou existe a prova que a gente vê, que é mais grave, como, por exemplo, na Itália? A crise na Itália se transforma em uma região que é muito mais difícil, que a Itália é uma grande economia. O crédito é... Contá-se a 2 ou 3 mil milhares. O crédito é, principalmente, externo, mas o que é externo é muito grande, o que 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 é muito grande, e, a selves... E é, o que é importante, é, o contrário é externo, significa que, porém, pode ser mais fácil para o que é uma direção, porque tem tais, tem tráquezas, E também o que o dinheiro é externo, significa que pode ser mais fácil de melhorar, porque tem tráquezas, tem asfaltadas, etc. A Itália tem um ano que é uma economia que está em criação de 15 anos, 20 anos. Ele está em criação, se criação, se criação, se criação, se criação, se criação, se criação, desde o início do 2000, ou até o início dos anos 1990, vizcação, se criação, se criação, até o que é a ELA, porque a ELA, 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 a ELA. E depois, 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 depois. Então, existe um grande tema na Itália. Isso tem dirigido em uma lei, um anti-euro-lai-cissão. Na verdade, o problema das Itália não é o euro, não é o que não tem mais de equipe. Se você achar, se você olhar, a uma situação de um bom trabalho, é a única cidade em que isso não tem aprovação. Acho que, claro, a Itália permanece antagunistique, é uma cidade com ex-agcemia, muito maior do que a ELA, e mais um boateiro-lai-cissão, e a mais um bom trabalho. Mas é um problema... Os mais um boateiro-lai-cissão, depois, a Erna e-V available, mas um boateiro-lai-cotro-lai-cissão. Uma verdadeira, sim, e não tem mas de equipe, o que face a Alemanha, que o Brasil, até a Alemanha real, e Evitação, tem que ter mais do que tem, e o maior da relação de esto. A US$ de um grande... A gente não é o 3, não é o Volfakis? Não, e também existe a experiência de Esmeralda, que é a edad. O Itália, mas, tem dois grandes métodos. Tem um, um, amigoso, o alaçamento. O alaçamento e o alaçamento que nós tivemos no 15. E também, o alaçamento, a sombra de um alaçamento, de um alaçamento. E um alaçamento. Um alaçamento, um alaçamento, um alaçamento. Um alaçamento, um alaçamento, um alaçamento. Um alaçamento, um alaçamento, um alaçamento, um alaçamento. O Alfa, um alaçamento, de um alaçamento. Altêm, essas pedeffas são200, de um alaçamento. mas não é o mais importante, o propriedade do euro, porque eles têm comprado tudo isso, eles dizem que eles já escrevem aqui, mas eles têm comprado tudo isso, mas eles têm comprado tudo isso, que eles podem ter comprado tudo isso, o octubreio está sendo muito crítico, porque nós vamos ver que o propriedade do governo, mas ainda mais importante é a importância, que é a questão da questão das metanássemos, isso é um tema que ele deu um grande êxito E aí O Salvin é o mais direitinho e o mais direitinho e o mais direitinho e o mais direitinho. Algumas falam sobre isso, vai ver isso, a quantidade de Merkel e dos Sosial-Democratãs estão em ptosso. Em Espanha, nós temos uma governança de mío-sefia, do 24% do quadro, o Sánchez, que permanece apenas por causa de sintonia-próvlexes, porque aqui o serviço de incertidão deve ser criativo e deve ser criativo e deve ser criativo para fazer o 51% do outro lado. Para não me perguntarmos sobre a Tereza May, que disse hoje o presidente, que tem um grande problema que o problema é. E é um grande encontro artista por Breenci. O Brexit, então, está em criar uma pesquisa. Você vai conseguir a Europa, a Alemania, a Espanha. E vamos falar depois também a Anastasia. A Alemania é onde é a mais importante, sob a ideia de que a Gavain-Germania é o principal produtivo trágico por diante, E então e agora, com as primeiros do Macron e da Merkel, sob o que o que vai fazer a Alemanha, tem grandes consequências para nós, para nós, para nós, como a Alemanha. Falei que a sensação não tinha a perissão de avalição, que ela poderia ter se relacionado com o crédito, mas, de certa forma, o tema, em base para o clube, foi muito importante para nós. O importante é a eurozone, a arquitetonização da eurozone, a proposta de Macron e Merkel é, como eu disse, mas é muito a tordução, se vocês acham, mas, se você não esquece, achei que tem o mercado. O que é a propósito, para dizer, é que é que é que é muito mais a lógica do macrô, não é nem mesmo, mas, na verdade, mas, na verdade, na verdade, a propósito, que é um avião, no qual, até agora, é o que é, que o equipamento, o sistema de estação, vai funcionar como um empreendedor, se necessário, do TSE. Ele fala sobre a TSE e o terceiro pilão da equilíbrio. É importante falar sobre como se pode ser um empreendedor, como um empreendedor, mas com um empreendedor, mas com um empreendedor, mas com um empreendedor, e ativar asímetres crises se craty-méli. É importante falar sobre que este é um empreendedor a posicionamento da um empreendedor, para ter uma equidad de um sistema europeu de uma equidad de economia, de uma equidad de economia, para que a equidad de uma equidad de guerra, e a energia aumenta o tempo, para que a equidad de um país, e, para que se tivéssemos, e, empréstimos com um empreendedor de cidadão, e, depois, quando acercer a cidadão, na hora de fazer a criação da criação para fazer a criação da criação não é o óptimo, mas é verdadeiramente é muito importante que a Merkel não dê mais mais do governo do governo do governo do governo para fazer a criação da criação a criação da criação da criação é a criação da criação da criação da criação é a criação da criação mas zilhano é um criação eu me a criação porque minha criação é uma criação é uma criação e o tempo no é uma criação e a partir da minha equação, uma organização de uma organização dos europeus políticos, em relação à política, em relação aos mecanais, em relação à direção. A grande marcha, se a grande marcha, se a Macron e a Merkel ou com o Orbán. Ou se a Orbán, e essa é a última pergunta sobre a avião europeus, a príncipe do Estado do Estado, que vemos... ... na Ugaria e na Polonia. Sim, principalmente agora na Polônia, onde temos os apoliosos dos mellões do AnoTAD do Dicastê-Rio, de uma cidadania e, obviamente, na Ugaria. Lígo, mais mais, o que aconteceu a Ugaria? O que acontece aqui? É um grande desafio. É um problema que tem que fazer com a política política, com a empêndoção de cidadania, com a política política, tem que fazer com uma lógica que é, que é, em frente ao contrário do Estado e 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 do Estado Orbán, o idrolog тобi used pela última hora, no EUA, onde ela falou sobre a símboloes da σãng internacional com a O que é a família que é a cidade e a cidade. E, obviamente, temos um ambiente de transito na América do Trump e a análise do laicismo e do afetismo em várias vezes, que faz um ambiente, um ambiente, um clima, e, obviamente, a crise de transito, que dá um arco em toda estação. O IFD muda as dicas na Alemania. O IFD, θυμίζω, ότι προεδρεύει στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, εκτός από το θέτει τον τόνο στο μεταναστευτικό. Και είναι η εξωματική αντιπολίτευση σήμερα, στην Boone Star. Πρακτικά, ναι. Με δεδομένο ότι έχουμε μεγάλο συνασπισμό, ακριβώς. Και το IFD είναι δημιούργημα πρώτον της ελληνικής κρίσης και δεύτερον της μεταναστευτικής κρίσης. Γι' αυτό και οι χριστιανοκοινωνιστές οθούνται προς τα αρκεία. Που και εκεί η Ελλάδα ήταν παρούσα. Λοιπόν, θέλω λίγο να ανοίξουμε τον φακό, γιατί καλά τα λέμε εμείς εδώ στην Ευρώπη και συχνά έχουμε την αίσθηση ότι ομφαλοσκοπούμε και υπερκαταλωνόμαστε στην εσωτερική μας κρίση, αλλά συμβαίνουν τρομερά και φοβερά στον υπόλοιπο κόσμο. Και βεβαίως καμία άλλη εξέλιξη δεν είναι πιο σημαντική από την άνοδο της Κίνας εδώ και 30 χρόνια. Είναι απίστευτα αυτά που έχουν γίνει από το 1979 με τον Teng Xiaoping και μετά, με ένα επ σήμερα 13 σε όρους δολαρίου, μεγαλύτερο της Αμερικής σε όρους αγοραστικής δύναμης. Βγήκε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, το οποίο έγινε μπεσέλες στην Αμερική και το οποίο τώρα θα μεταφράσουμε και στα ελληνικά, ενός μεγάλου διεθνολόγου του Harvard, του Graham Allison, για την Θουκηδίδιο Παγίδα, τον ανταγωνισμό Σπάρτης Αθήνας και τις αναλογίες που αυτό έχει στον σημερινό ανταγωνισμό Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών ενδεχομένως. Και πώς μπορούμε να αποφύγουμε έναν Πελοποννησιακό πόλεμο, μια νέα σύγκρουση. Του πήραμε μια συνέντευξη, αυτό στο Harvard, εμείς εδώ στην Αθήνα. Πάμε να την ακούσουμε και να κάνουμε ένα σχόλιο σχετικά με αυτά, Αμερική, Κίνα, κόσμος, Ευρώπη που βρισκόμαστε. Πάμε να την ακούσουμε. Λέσου, Βαλαιαλληφάλι. Λέσου, Ιδιακά, 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 Α Instructor, Ιδιακά, Ιδιακά... Ρύσου, Ιδιακά, Ιδιακά, Ανταγωνισμόνιου. Bem, eu vou começar com Thucydides, a father e founder de Historia, e ele escreve famously sobre a crise de Athens e o impacto de estação em Sparta e a Peloponnesia War. Ele disse que foi a crise de Athens e o medo que isso instou em Sparta que fez a guerra inevitável. Então, eu acho que isso é extremamente perigoso, porque quando a rising power threatens to displace a ruling power, there emerges a dynamic, which most often, not always, but most often leads to a conflict. And I think a good way for Europeans to think about this is to think about the rise of Germany a hundred and a few years ago, and its impact on Britain, which had been the dominant power in the world for a century. I think the main lesson to take away is that in the successful stories, there is a surge of imagination and a degree of adaptability and a level of attention to risks that somehow manage a difficult conflict, but without allowing it to ever become a hot war. A very dramatic example is the Cold War. So the Cold War between the U.S. and the Soviet Union was a competition in every dimension, except for one, bombs and bullets directly killing each other. So could we imagine in the current case of the rise of China and its impact on the U.S. that degree of imagination and that degree of adaptability? Today, we certainly don't see that yet, but I'm hopeful. Well, in Washington today, if you've been watching, you'll notice that there's been an awakening to the fact that China has actually risen when most of Washington wasn't watching. But again, Washington is waking up to the fact that while they were not watching, there's emerged this huge dragon that's there in the room. And so the Trump administration is a little bit extreme in this regard, but almost all of the Washington political class and policy class have now shifted their views from China as our partner or strategic partner, which is what Obama called it, to our adversary or even enemy, which is a more common phrase that you would see in the Washington conversation today. So Thucydides would say, this sounds very much like the fear that this instilled in Sparta, which is a psychological and emotional reaction to objective conditions. So in the Greek language, I certainly don't need to explain to you, beyond fear in extreme conditions can come paranoia. And similarly for a rising power, beyond assertiveness can come hubris. And I would say if Thucydides was watching the current U.S.-Chinese relationship, he would say both parties seem to be entirely on script. Thank you very much. Thank you very much. Θαμάλισσον, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Harvard, η αρχαιοελληνική σκέψη συνεχίζει να αποτελεί σε έναν βαθμό οδηγό για την ερμηνεία των σύγχρονων εξελίξεων. Και τελειώνει με μια πεσιόδοξη να πούμε εκτίμηση, ότι δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, αντιθέτως αφηνόμαστε στην παράνοια και υπάρχει ο κίνδυνος αυτή να μας οδηγήσει στην σύγκρουση. Temos nos que o Trump é para ir para o que ele está fazendo no Nato, onde alguns dos Brioxel dizem que ele não precisa ir para o país. Porque se voam que o Trump vem para a tropeça e para a exerter os EUA, como disse no G7 no Canadá, e na sua vida se se enfrenta com o Vladimir Putin. O que você acha que o Trump está fazendo? Ela já tinha queria de車 de agoina e afir e a cães... ...en amplamente o aumento da economia, pois também, ela é a maior parte da economia, que é a maior parte da economia em cidadania, o maior parte do dinheiro da economia, o maior parte da economia, o maior parte do carro do coto do coto. Tudo o que dizem, não é uma mecancimento, não é uma mecia, pelo menos, naο спå, ou no momento, a economia, em citação, ou na Пursa, pelo o nosso coração, a mais uma política, por parte da economia, e a mais tristeza. em grande gravação, aumenta na perioca de investimento, e de investimento, e politicamente. Eu acho que o clima é exatamente isso, no orador, no orador, no orador. Nós temos uma palestra de escolha, que, mas, se chame, se chame. Mas, de outra parte, os íbrios estão na oração das parânioas eu tenho que caracterizam a díxia Trump. Por um motivo, e é muito mais importante, mas eu vou dizer um, se a grande apelé para a América, a ánodos de Kina, o último coisa que deve fazer os Estados Unidos, é que eles devem fazer com o mais importante, o mais importante, e o mais importante, o mais importante, o mais importante, que é a Europa. O que o Trump, agora, com o imporismo que o que o imporismo, o que o imporismo é para a Europa e para a Kina, é catastrófico. Porque a diatlancação, a diatlancação, a diatlancação, no externação dos Estados, não vai poderá ser mais para para o que é, se estrangeir a Kina. A Kina é uma chão, a que, se encercará que, no plécio e os canões de paquismos, é mais para o que, se encercará, o que, se encercará a lógica do Trump e a governança do Trump. E, portanto, eu tenho a sensação de que, em seguida, 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 e, se encercará, em seguida, 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 E, portanto, em seguida, em seguida, em seguida, Com o chão e como o fiel e companheiro Guionnei Grygo событиi, a nafta do Conhecido do Panepistêmio de Sángiras Bill Kent, porque ele disse assim como uh. O bom, talvez sim. Ou talvez o maiorista, ou mais. Ivo Isegado, eu sou um professor do Panepistêmio de Tuchia e estou aqui do EUAMEB, do Evangelho Instituto Exterio e European Parlamentar. Guionnei, minha conta é muito feliz. É muito feliz, nós nos apoiamos com o estúdio e, no relacionamento aqui, na cunho aqui, aqui, para os Estados Unidos, da Alemanha e do exterior, e que conhece o mundo, o maior que o público, a pluma da lei, da Alemanha, da Alemanha, e no mundo, do nosso país. Você, você, você estava em Atenas, no passado, você estava em Atenas, você estava aqui, você estava em Atenas, mas você estava em Atenas, você estava em Atenas, não sei se você está na Turquia, não sei se você, se você estava em Atenas? Como você estava? Por isso, eu acho que a escolheu foi a escolha, mas claro, existe sempre o melhor. Vamos dizer isso. Nós tivemos, então, as turquias acolhas de hoje em dia, foi muito grande. Por isso, nós tínhamos um vídeo para lembrar sobre o que aconteceu, principalmente, do grande protagonista, do Recep Tayyip Erdogan, como começou e como terminou, e vamos começar a compartilhar. Vamos lá para o vídeo. O Recep Tayyip Erdogan foi mais uma vez em Tocê. Segundo dia 24 de junio, o Recep Tayyip Erdogan foi criado por mais uma vez em Tocê. Ele ganhou as prejuvenções com 52,6% e o seu governo, o governo da cumprimento e desenvolvimento, se não perder a autonomia, vai governar com os EUA. O Recep Tayyip Erdogan, o Recep Tayyip Erdogan, e foi criado por mais uma vez em Tocê. O Recep Tayyip Erdogan, 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 o Recep Tayyip Erdogan. O Recep Tayyip Erdogan O Recep Tayyip Erdogan O Recep Tayyip Erdogan, o Recep Tayyip Erdogan eu que obrigada, o Recep Tayyip Erdogan 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 O Recep Tayip 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 Erdogan Ναι, 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 το είδαμε αυτό Αυτό ήταν εντυπωσιακό Και η επιτυχία του κόμματος να παραμείνει πάνω από το 10% Και να είναι στη Βουλή Το ψήφισαν και κάποιοι Τούρκοι της Δυτικής Τουρκίας Φαίνεται όμως ότι δεν ήταν τόσο πολύ όσο υπολογίζαμε ή όσοι ήταν στις εκλογιές του 2015 Ναι. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα περίπλοκα και δυσνόητα για έναν εκτός Τουρκίας Ποια είναι η επόμενη μέρα Ο κ. Σερτογάν αναβαθίστηκε στη λαϊκή εμιστοσύνη Από την άλλη όμως έχει να λύσει μια σειρά πολύ σοβαρών προβλημάτων στα οποία έχει αποτύχει να δώσει λύστη πριν τις εκλογές. Κατά κάποιον τρόπο οι εκλογές του έδωσαν μια πολιτική πίστοση χρόνου Οι αποφάσεις όμως παραμένουν και είναι δύσκολες και πρέπει να ληφθούν και αναφέρομαι τόσο στα θέματα της οικονομίας όσο στο κουρδικό ζήτημα όσο στη σχέση της Τουρκίας με τη Δύση, με τις ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση Θα τελειώσει η κατάσταση εκτάπτου ανάγκης Θα υπάρξει ομαλοποίηση της εσωτερικής Υπήρξε μια σχετική υπόσχεση την κ. Ορδογάνη η οποία ήρθε σε συνέχεια υποσχέσεων των άλλων υποψηφίων κατά κάποιον τρόπο φαίνεται ότι πιέστηκε από τις εξαγγελίες των άλλων υποψηφίων Αν γίνει αυτό θα είναι όντως ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την ομαλοποίηση της κατάστασης στη χώρα. Προσωπικώς το θεωρώ αρκετά δύσκολο. Διότι οι συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί κάνουν μια τέτοια απόφαση δύσκολη γιατί θα ο κ. Ορδογάνης έχει συνηθίσει να λειτουργεί ως πρόεδρος ένα καθεστώς εκτάκτων άγκης το οποίο του δίνει περισσότερες εξουσίες τις οποίες θα πρέπει να στερηθεί. Μετά θα πρέπει να λειτουργήσει η αρχή του κράτους δικαίου. Θα πρέπει οι αποφάσεις του Προέδρου έστω και με το νέο σύνταγμα να υπόκεινεται στο δικαστικό έλεγχο. Η Κούρδη είχε ένουσα πλήγη η μεγάλη πλήγη της σύγχρονης Τουρκίας. Αυτή η συμμεχία με τους εθνικιστές για κάποιους αποκλεί μια συνεννόηση στο κουρδικό θα συνεχίσει σε αυτή την ένταση που είδαμε από το 2015. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δεδομένου το ότι ο κύριος Ερδογάν εξελέγει ως πανίσχυρος πρόεδρος της χώρας και η αλήθεια είναι το νέο σύνταγμα του εξασφαλίζει πολύ μεγάλες εξουσίες. Είναι πολύ πέραν των εξουσιών του Μαρικανού Πρόεδρου. Θυμίζει μάλλον την Αμερικάνικο σύνταγμα το τουρκικό παρά Αμερικανικό χωρίς τα συνταγματικά αντίβαρα της Αμερικής στο περίφημα της έξετ μπάλαξης. Ο Αμερικάνος, πονέτως να το πούμε αυτός τους τηλεθεατές, φαντάζει πανίσχυρος στο εξωτερικό γιατί έχει από πίσω του την στρατηρική υπεροπλία των ΗΠΑ, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρός και πρέπει να συνυπάρχει με ένα πανίσχυρο πραγματικά κογκρέσο ένα νότοτο δικαστήριο. Και σε θέματα όπως προϋπολογισμού πολύ συχνά γίνεται πως φαίνεται ακριβώς. Και βραχικλώνεται. Ακριβώς όμως των εκλογών το οποίο ενισχύει ουσιαστικά τους ακροδεξιούς και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντί κανείς αθρηστικά το αποτέλεσμα του κυβερνών του ΑΚΠΑΡΤΙ, των ακροδεξιών του Μπακτσέλη και αυτών της ΑΞΕΝΕΡ θα δούμε ότι η ακροδεξιά έχει σημειώσει μια σημαντική επιτυχία στις εκλογές. Αυτό δυσκολεύει μια πιθανή μεταστροφή της πολιτικής του κ. Ρντοκάν σε σχέση με το κουρδικό ζήτημα. Πάμε λίγο να δούμε και τα δικά μας τώρα η σχέση του με τη Δύση και βεβαίως η σχέση του με την Ελλάδα είχαμε πολλές αναταράξεις στο τελευταίο εξάμεινο. Ήταν στην Αθήνα ένας Ισραηλινός αναλυτής από το Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών της Ιερουσαλήμ, ο Εράν Λερμάν. Λέγονται πολλά για τον άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και γενικά για τις σχέσεις της Ισραήλ-Τουρκίας και πως μπορούμε εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτή την αντιπαλότητα. Πάμε να δούμε τι είπε ο Λέρμαν αναφερόμενος και στις εξελίξεις στο Αμερικανικό Κόγκρέσο και μετά να καταλήξουμε με ένα ευρύτερο σχόλιο για την πιθανή στροφή του Ερντογάν όπως κάποιοι πιθανολογούν στα θέματα των σχέσεων της Τουρκίας με τη Δύση και την Ελλάδα. Πορειάζονταν και προσταθήσαμε την παραλή δημιουργία να αφηροποιήσουν την τερήτη του Τουρκία η μιλικία σχέση που θα προσκολούσε στην δευσκολία της Ισραήλας με το σχέσεις και πιθανότητα στο δύσκολο να υποθέτει στον σχέστη για τις σχέσεις της κυβλίας στη δύσκολία της Ισραήλας με όλα αυτές οι σχέσεις é a cooperação emergente de Israel, Greece e Cyprus. E isso já se tornou a ponto de no retorno. É um conjunto muito impressionante de interesses que foram, entre outras coisas, discutidos no summit em Nicosia. E o muito longo e detalhe, uma mensagem que surgiu do Nicosia Tripartite, que é o quarto de sua vida, já de sua forma, é uma indicação de quanto tempo já nos viajamos nos últimos anos. Essa é a questão do Eran Lerman em Jerusalém. Essa é a questão do Eran Lerman em Jerusalém. Essa é a questão do Eran Lerman em Jerusalém. 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 A questão do Eran Lerman. A questão do Eran Lerman. A questão do Eran Lerman em Jerusalém. A questão do Eran Lerman. A questão do Eran Lerman. A questão do Eran Lerman. A questão do Eran Lerman em Jerusalém. 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 A questão do Eran Lerman em Jerusalém.